Função Olho e ponte sobra Olho e ponte sobra Olho e ponte sobra Vários problemas aqui Mas eu vou encontrar meu caminho Eu preciso encontrar um caminho Meu mundo é perigoso Que a quebrada pega fogo Que minha mãe não chore Que as notas vem em dobro Olho e ponte sobra Olho e ponte sobra Olho e ponte sobra Olho e ponte sobra O mundo é perigoso Que a quebrada pega fogo Que minha mãe não chore Que as notas vem em dobro Olho e ponte sobra Olho e ponte sobra Olho e ponte sobra Olho e ponte sobra Nunca satisfeito Hoje eu vou jogar dobrado Do jeito que eu faço Meus bolsos tá lotado Sempre respeitado pra ser respeitado Sempre anda ligado Uma falha custa caro Eu confiava demais Hoje eu não posso cometer os mesmos erros Mesmos erros É malandragem demais Quem deve paga e você sabe Tem um preço, tem um preço Minha quebrada é quente Desde pequeno que nós domino os pente Soldado na selva sendo sobrevivente No risco do cash sendo leal ao game Você não entende o game Tem vários problemas aqui Mas eu vou encontrar meu caminho Eu preciso encontrar um caminho Meu mundo é perigoso Minha quebrada pega fogo Que minha mãe não chore Que as nota vem em dobro Roliponte sobra Roliponte sobra Roliponte sobra Roliponte sobra Roliponte sobra Quando mano voce vai Minha quebrada chora Quando a morte vem e cobra Somos caco de pistola Na rua é foda Maldade a toda hora Derramam sangue E isso me incomoda Porque nós damos papel Na correria, irmão Até tocar o céu Toca o céu Toca o céu Queimando skunk no véu Prosperidade, irmão Pra mim e os meus fiel Os meus fiel Nada me surpreende Sem medo da morte Errando a gente aprende Contando com a sorte Tamo entubindo os pente Ligado na cena Que o crime não é creme Você não entende o que Vários problemas aqui Mas eu vou encontrar meu caminho Eu preciso encontrar um caminho O mundo é perigoso E a quebrada pega fogo Que minha mãe não chore Que as nota vem em dobro As Roliponte sobra Roliponte sobra Roliponte sobra Roliponte sobra O mundo é perigoso E a quebrada pega fogo Que minha mãe não chore Que as nota vem em dobro As Roliponte sobra 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 O mundo é perigoso E a quebrada pega fogo Que minha mãe não chore Que as notas vem em dobro, as Rolipoint sobras, Rolipoint sobras Rolipoint sobras, Rolipoint sobras Rolipoint Continue respirando Função 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 Função